O anúncio das obras do Parque Capibaribe foi feito para contemplar o primeiro trecho do espaço de lazer que fica no Jardim Baobá, entre as ruas Madre Loyola e Antônio Celso Uchoa Cavalcante, no bairro das Graças. No local, que tem 3.800 metros quadrados de área, está sendo investido um total de 1 milhão e meio de reais. Isso porque serão construídos brinquedos, mesas e bancos. O início do Parque Capibaribe, que começa a se transformar em realidade, exatamente aqui, nos elementos da natureza mais ricos que tem na nossa cidade, que é esse baobá maravilhoso, que estava cercado, que as pessoas não tinham acesso, agora tem todo o acesso e vai ser feito aqui o Jardim do Baobá. É uma parceria com a universidade, é uma parceria com o Real Hospital Português, que vai viabilizar a gente poder ter aqui um espaço para receber milhares e milhares de pessoas e ter essa convivência com a natureza no lugar central da nossa cidade e a convivência com o Rio Capibaribe. O objetivo é que as pessoas contemplem a natureza, em especial a árvore centenária baobá, que tem 15 metros de altura e um tronco de 5 metros de diâmetro. Essa é uma árvore ancestral, é uma árvore da negritude, é uma árvore onde os negros da África, inclusive, trouxeram sementes nos seus bolsos para cá quando eram escravos e elas foram nascendo aqui nessa cidade. As obras desse primeiro trecho devem começar nos próximos 30 dias e a previsão é de que sejam concluídas em até 5 meses. No total, o Parque Capibaribe terá cerca de 30 quilômetros, com início no bairro da Várzea e término da Boa Vista. Neles estão previstos passeios, ciclovias, passarelas e pieres para pequenas embarcações. Entre os projetos do parque está o Sementes do Amanhã, que envolve internautas, pessoas que moram nas proximidades do local e também profissionais da área de meio ambiente. Todos vão poder escrever uma carta em que irá conter uma mensagem sobre o que desejam do Recife quando ele tiver 500 anos, em 2037. Nós vamos ouvir as pessoas para saber qual é o sonho de 2037. O que as pessoas querem desta cidade de Recife em 2037? Os bilhetes serão colocados dentro das sementes, lacraremos nossas sementes e elas só serão abertas no dia 31 de março de 2037. Legenda Adriana Zanotto